RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje, nós iremos falar sobre um tipo especial de escrita conhecida como poesia. Poesia é a maneira de fazer arte com as palavras. Os poemas podem expressar grandes ideias ou sentimentos, que podem ser percebidos pelo som ou ritmo da linguagem quando lemos um poema. Poemas podem ser engraçados, podem falar de tudo ou não falar de nada. Além de engraçados, os poemas podem ser tristes ou doces, podem rimar ou não. Eu adoro poemas. Penso que os poemas são capazes de condensar muitas ideias e sentimentos em algumas poucas palavras. Portanto, cada palavra importa muito em um poema. Hoje, nós iremos ver dois poemas e aprender a identificar as suas partes. O primeiro poema se chama O Gato. Com um lindo salto leste seguro, o gato passa do chão ao muro. Logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão. E pega e corre bem de mansinho atrás de um pobre e de um passarinho. Súbito para como assombrado, depois dispara, pula de lado. E quando tudo se lhe fatiga, toma o seu banho passando a língua pela barriga. Este poema foi escrito pelo autor Vinícius de Moraes, ou seja, ele é o poeta. A pessoa cuja voz ouvimos em um poema é chamada de eu lírico. Parte do prazer da poesia é sentida quando lemos a poesia em voz alta, pois notamos as palavras ricocheteando entre elas. Nesse poema, percebemos os movimentos rápidos e certeiros de um gatinho muito ágil e esperto, que corre, pula e anda sorrateiro bem de mansinho quando precisa. Perceba também que o poema tem 21 versos, com poucas palavras em cada um deles. A intenção do poeta ao colocar essas quebras de verso é indicar o ritmo dos movimentos do gatinho arteiro. A poesia nos dá criatividade para imaginar, somente lendo em voz alta, como seria a elegância e a destreza desse felino. Note que o poema tem algumas rimas. Seguro, muro. Opinião, chão. Mansinho, passarinho. Entre outras rimas. Mas espera, o que são rimas? Rimas são palavras que combinam a sua sonoridade. Perceba, seguro, muro. Opinião, chão. Mansinho, passarinho. Mas os poemas não precisam necessariamente rimar. Vamos ver esse outro poema. Este é chamado No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. E soa muito mais como uma conversa. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Este poema tem duas estrofes, que são as seções que compõem o poema. Estrofes são compostas por versos. E observe, este poema não possui rimas. Portanto, podemos resumir que vimos que os poemas são compostos por versos. Os grupos de versos formam estrofes. Alguns poemas podem conter quebras de verso para entoar o ritmo. A voz que nos conta o poema é chamada de eu lírico. Alguns poemas rimam e outros não. Bons estudos e até a próxima!